Música Gente, agora falta menos de uma semana pro Natal. Como assim? Como passo rápido? Não, meu Deus! Mas em compensação, hoje eu tô aqui pensando nas comidas. Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje é a nossa segunda opção de maquiagem para o Natal. Eu já estou aqui com a minha blusa verde, com o meu batom vermelho, porque vocês pediram maquiagem com batom vermelho. E também eu coloquei aqui um dourado nos olhos. Não fiz delineada, não quis dificultar. Então só tem um esfumado, uma sombrinha dourada e um poderosíssimo batom vermelho. Então é a nossa segunda maquiagem de inspiração. Já tem aqui a nossa primeira maquiagem, que eu vou deixar linkadinho pra vocês aqui nos cards. E também no box de informações. E é claro que eu também vou deixar a nossa primeira opção de maquiagem para o ano novo. Aqui no box de informações eu vou deixar o link do tutorial dessa pele. E também de como colocar os cílios pochiços, como fazer as sobrancelhas. Vai estar tudo bem completinho pra vocês. E não esquecendo, é óbvio, que eu vou deixar os materiais utilizados aqui no box de informações. Então se você perder alguma coisa, esquecer, deixou de anotar, vai estar tudo aqui direitinho pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo e não é inscrito aqui no canal ainda, aproveita e se inscreve. E já vai deixando o seu joinha, que é muito importante aqui pro canal. E eu sei que depois você assiste todo o vídeo e aí pensa assim, ah, eu vou deixar o joinha no final. E acaba se esquecendo. Então já vai deixando ele agora. Então, sem mais delongas, bora pra esse tutorial. Bora começar então. E eu já estou com esse meu lado aqui do rosto praticamente pronto. Eu tô com a base, corretivo. Apliquei aqui um pouquinho de pó, porque quando a gente for preparar o olho pra se por acaso cair alguma coisa, a gente varrer e fica tudo mais fácil. Já estou com as minhas sobrancelhas preparadas também. E na pálpebra eu passei o corretivo BT40 da Bruna Tavares. E aí eu já limitei as minhas sobrancelhas e apliquei em toda a minha pálpebra mesmo. E depois eu selei tudo com o pó translúcido da Tracta. E agora pra gente começar a reproduzir este olho do lado de cá, eu vou utilizar uma sombra laranja opaca. E eu vou começar a fazer um esfumado na diagonal. Que seria vindo daqui, bem diagonalzinho mesmo, ó. Fazendo nessa direção e esfumando pra fora. E depois eu venho aqui subindo um pouquinho no meu côncavo, fazendo movimentos de vai e vem. Aproximando essa sombrinha conforme vai perdendo a intensidade. Um pouquinho aqui pra perto da sobrancelha. Ó, porque eu quero que faça esse degradê aqui. Eu quero que faça esse esfumado. E eu vou puxando, fazendo movimentos circulares, indo pra fora mesmo, sem medo de ser feliz. E vindo, ó, bem aqui nesse cantinho do nariz. Agora eu vou trocar de pincel. Esse aqui é o W906 da Macrylan. E eu vou pegar a sombra Mocha da Tracta. E eu vou começar depositando ela bem aqui na diagonal. Agora vai dar pra vocês verem bem melhor do que eu tô falando. Ó, bem na diagonal mesmo, bem bruto assim. E a gente vai começar a esfumar isso daqui. Lembrando sempre de não ultrapassar a primeira sombra que a gente aplicou. Trazendo aqui pra fora também e esfumando bem essas bordinhas e trazendo aqui pra dentro. Praticamente a mesma coisa que a gente fez com a primeira sombra, porém abaixo dela. Nunca ultrapassando, porque senão esse esfumado vai virar um esfumado infinito e a gente, né, vai até a noite. Então, sempre tomando esse cuidado. Eu vou voltar com o pincelzinho da sombra laranja, sem produto nenhum, apenas pra esfumar essa bordinha aqui e ajudar na união entre as duas cores. Nosso esfumado tá pronto. E o próximo passo é fazer esse dourado aqui que ficou belíssimo. E eu apliquei ele com o meu próprio dedo. A paleta que eu usei foi a paletinha da Jaclyn Hill com a Morphe. E eu usei a sombra on camera. E aí eu peguei com o meu dedo mesmo. E fui aplicando na minha pálpebra móvel. Fazendo como se fosse a marcação do côncavo. Sem ultrapassar essa linha. Agora eu volto com o pincel que a gente aplicou a sombra mostra da Tracta. E aí eu venho aqui também só nas bordinhas pra fazer a união. E arrumar aqui ó, no degradê da sombra que a gente acabou de aplicar da Morphe, com a sombrinha mais escura. Vou aplicar a minha máscara de cílios. Essa daqui é da Maybelline, da Colorsal Superfilme. E vou colocar os meus cílios postiços, que esse daqui é com referência A06. Agora eu vou varrer esse pó que a gente colocou aqui, pra não cair nada. E pra começar a fazer a parte de baixo dos meus olhos, primeiro eu vou vir com o lápis Jumbo da NYX. E vou marcar a minha linha d'água. E agora eu venho com o pincel W124, também da Macrylan. E eu vou esfumar essa parte aqui de baixo. Fazendo a união com a parte de cima. Pra dar um tchan ainda maior nesse olhar, antes de vir com a máscara de cílios nos cílios inferiores. Eu vou aplicar o pozinho multifuncional do Boticário aqui, bem no cantinho interno. E também vou aplicar abaixo das minhas sobrancelhas. E eu volto com a máscara de cílios nos cílios inferiores. Vou vir com a minha paletinha de contornos da Luizense, que tem 10 tons de contorno. Que vocês que é aqui velho do canal já conhecem. E eu vou refazer aqui um pouquinho do meu contorno, que saiu quando a gente aplicou o pó. Vou aplicar o blush, que o blush vai ser o da Fit Me. Nasci assim, bem aqui na maçãzinha do rosto. E pra fechar, mais iluminador multifuncional do Boticário. Passar um pouquinho aqui também no topinho do nariz. Um pouquinho aqui em cima. No arco do cupido. É aquilo, né? Iluminador a gente joga onde a gente quiser, porque a gente tem todo o direito de sair por aí brilhando. Então eu taco o iluminador mesmo. Até porque é Natal, né? Então eu quero estar bem iluminada, mais do que a árvore. E pra fechar o nosso combo natalino, é óbvio que está faltando o batom vermelho. E eu escolhi o batom Dark Rouge, com efeito mate, mas extremamente confortável. Que é da Bake B, do Boticário. E ele tem essa cor assim, meio um vermelho mais fechado. Um pouquinho mais puxado pro vinho, talvez. Então essa foi a nossa maquiagem inspiração para o Natal. Agora é só a gente aguardar o grande dia pra comer a ceia, pra abrir os presentes, pra confraternizar com a família, com as pessoas que a gente ama. Eu sou suspeita pra falar do Natal, porque eu adoro esse momento. Eu acho que é o melhor momento do ano. Imagina, gente. É maravilhoso. Eu não sou criança, mas eu adoro esse espírito natalino, sim. Se você não for inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve. Até porque, sábado, eu vou te antecipar aqui, ó, que vai ter look no provador. Então se você ainda não comprou sua roupa do Natal ou do Ano Novo, aproveita, se inscreve aqui no canal, marca no sininho. Que daí, assim, quando entrar o vídeo, você vai assistir em primeira mão e depois você vai poder sair correndo pra comprar. E nem vem que não tem, que eu sei que você costuma deixar muita coisa pra última hora. Todo mundo já fez isso, tá? Comenta aqui embaixo pra mim se você já está com a sua roupinha aí do Natal e do Ano Novo separadinhas. E não adianta mentir, porque o Papai Noel tá vendo e depois se você não ganhar presente, meu amor, não venha reclamar. Me segue lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo patina eves. E era isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!